Hoje acordamos em Mykonos, uma ilha, não é uma ilha? Vamos tomar café aqui, olhando para essa paisagem Hoje não vamos descer aqui em Mykonos, não vamos descer porque é só praia Vamos preferir descer na próxima, que é em Spalato, na Croácia Para conhecer uma cidade diferente Mas as praias aqui da Grécia são lindas, valeria a pena também Vou só usar o meu nome na cara É isso, vamos tomar nosso cafezinho aqui Olhando essa vista A gente pede para o marido arrumar a criança Isso, vem aqui A empate, isso é errado Tudo... Tudo está sendo misericórdia, mamãe A umbra, a joelha A umbra Oi, gente É uma bela, os melhores também Estamos indo ali na piscina Acho que eu não comentei com vocês ontem, um pouco por vergonha Mas lá em Acrópolis, em Atenas Lá é tudo mármore, né gente? Mármore antigo E é muito escorregadio, muito perigoso Então é aconselhado ir de tênis, um sapato, né? Que não escorrega E assim nós fomos de tênis, todo mundo bonitinho, né amor? E mesmo assim, eu escorreguei Mas o pior não é eu ter escorregado É que eu estava com a Isabela no meu colo Então caímos nós duas Graças a Deus estamos bem Ela bateu a cabeça, mas bateu devagar E chorou, chorou muito, mas passou depois E eu estou com um roxo na bunda Enorme, mas faz parte É muito perigoso mesmo Acontece com frequência se você não tomar os devidos cuidados Mas mesmo eu prestando atenção onde eu estava pisando Foi no último degrauzinho de uma escada lá E caímos Ai, o susto foi grande O susto foi grande Mas estamos bem Música Alguns momentos depois Acabamos de chegar na área da piscina O mar está bem editado agora Já partimos, já saímos de Mykonos, né? Da Grécia Agora estamos indo rumo à Croácia E vamos... Ai! Espala para o neném estar aqui Isa! Coco! Fala oi! Oi! Tudo bem? Olha o sol Olha o sol Está quase acertando o sol Vem! Vim ficar dentro que o barulho do mar está... Está muito forte, tá? Aproveitamos bastante lá na piscina Curtimos Vimos de novo aquele casal Que a gente acabou fazendo amizade E... Né? Porque ela é brasileira Ele é francês E tem um filhinho lindo Se chama Romeu E... Acabamos fazendo amizade Então a gente marcou de se encontrar na piscina lá E ficamos a parte da tarde inteira Já são 8 horas Daqui a pouco a gente vai jantar E... E nada... Ontem a gente assistiu o espetáculo Vocês viram aí algumas imagens Foi muito, muito bom Muito bom É... Cada dia tem um espetáculo diferente Hoje eu não sei qual que é Depois teve a festa do branco Né? Que todo mundo ia de branco E... Vou ficar de olho na Isa aqui Isa! Só que a gente acabou Acabamos não indo na festa, né? Porque a Isa dormiu Durante o espetáculo Ela ficou no colo Então... Acabamos que não fomos na festa, né? Né? Mas é difícil A gente já tava calculado Que não ia dar pra aproveitar todos os eventos, né? Como se deve Justamente porque a gente tem uma criança E ela tem as suas necessidades Estar ali assistindo Rodando marcha Porque assim... Mas ela tá curtindo bastante A área da piscina A... A sala de jogos Pra idade dela Então assim... Estamos felizes que ela tá aproveitando E a gente também, né gente? Acaba que... Já fizemos amizade A gente passeou bastante Então tá sendo muito proveitoso também, tá? É porque a gente não tá indo nas festas Que não tá valendo a pena Acho que, né? Agora como... Não só o casal Como família Temos que escolher Qual o evento que dá pros três Até porque, né? Ela ainda é pequenininha Mas quando ela for um pouco maior Aí sim Vamos poder aproveitar mais É porque a Jo é pequenininha, gente! É porque a Jo é pequenininha! É a pequenininha da mamãe! Cabeça, ombro, joelho e pé O dia seguinte Bom dia, meu povo! Hoje é o nosso quarto... Quarto ou quinto dia de viagem Hoje é sexta-feira, então é o quinto dia E estamos aqui já prontinhos pra ir pra área da piscina Hoje vai ser um dia que vamos ficar... É... Não podemos descer Não vai atracar em nenhum lugar Estamos a... Rumo a Croácia Rumo a Croácia e Espalato Acabamos de fazer... Acabamos de fazer o tampão É... O teste do cotonete É que... Eles já haviam avisado que Além de medir a temperatura o tempo inteiro É... Iam fazer três testes, né? Já fizemos dois Acredito que o último será antes de partir, não sei Então... Super seguro Tá todo mundo ok E... São medidas de segurança que agora eu tenho Alguns protocolos Outro protocolo que aí nós percebemos foi Que ao descer nas excursões Eles não deixam você... É... Sair do grupo Você não pode sair do grupo Se não... Se você desrespeitar essa regra Ou alguma das regras Você... Automaticamente eles te despedem do navio Então... São regrinhas que tem que tomar cuidado Mas que é pro bem comum, né? Então tem que ser respeitadas E... Nem comprar, gente Souvenirs Assim... Eles nem deixaram a gente visitar as lojas Pra justamente não... Despeçar, né? As pessoas não despeçar Do grupo Ou... Né? E justamente são só medidas Pra... Conter Pra não deixar que ninguém Seja infectado E acaba com a viagem de todo mundo, né? Estamos aqui Minizinha tá aqui Já de maiozinho da Minnie Porque sim E saia, gente Que isso? É uau uau? Fala uau 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 Baubau Um... Dois Uau uau Isabela! Grazie I'm already there, I'm already there, I'm already there, I'm already there, I'm already there. I've got a wife, two kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. All right, I made it, so now what? I paid my dues in factories. Who is mom? Mom? And dad? Where's dad? Is dad? Is dad from mom? Is dad from mom? Not? Is dad from grandfather? Is dad? And Julie? Is your mom? Is Julie? Você ama a Julie, que linda, a Julie é a Pum, linda, estamos aqui na cabine, acabamos de chegar na área da piscina, acabamos de chegar na área da piscina, agora são duas horas a mão, mas está perdido porque mudou o fuso horário de uma hora para ir, mudou. Pedimos água quente para fazer a mamadeira da Isabela e eles trouxeram na chaleira. E o que eu estava falando, ah, do fuso horário, quando chegamos na Grécia mudou de uma hora para frente e agora saindo da Grécia voltou a uma hora para trás, então agora estamos no mesmo horário da Itália e pernas para o ar literalmente. E agora vamos tentar fazer ela tirar um cochilinho, ela não tem dormido à tarde aqui, está no 220, o tempo inteiro, mas aí de qualquer forma, mesmo que ela não dorme, a gente fica aqui descansando um pouco porque senão não dá conta, não dá conta porque é muito cansativo, piscina, brinquedo, doteca, então vamos descansar aqui um pouquinho, o papai está fazendo a mamadeira, a neném está aqui, tem que misturar bem, a água vem bem quente, vem fervendo, tem que temperar. E é isso aí, vamos descansar agora, mais tarde a gente volta aqui. Como está lindo esse neném, Isa, olha aqui a mamãe, papai também está lindão. Patinho. Novo brinquedinho. Oi, tudo bem com você? Olha que eu vi. Soltou. Anora, o que vai? Estamos aqui esperando o restaurante abrir. Aqui tem um bar. Vamos aproveitar a noite hoje porque a neném conseguiu dormir à tarde. Coisa rara. Então, acho que vamos conseguir sim. Olha que linda, a garçonete fez uma rosa. Gente, já pegou o guantanapo e começou a enrolar, de repente saiu uma rosa e deu para Isabela. Olha que fofa. Neném dançarina. Bailarina. Bebê bailarina. Olha que maravilhosa essa lua aqui, gente. A área da piscina, à noite, uma lua maravilhosa. Daqui a pouco vai ter um showzinho ali, uma atração. Mas começa às 11h30. Maridão, nenenzinha, capotado, literalmente. Guantar�amos primeiro. Dan é Keto, táxi. Hi! Obrigado.